Eu lá vi ser um dente parceiro E eu tô do próximo Doce da Ciclora na leste bota esse cara na leste Bota a boca Caralho, 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 caralho Pô, 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 rá O beat é do ar que tá zoando Eu lembro quando essa música vai achar a voz lançada E nessa época eu tava caminhando Ainda tava começando a mandar rap na quebrada Hoje eu tô aqui, e vindo em paquera Fazendo minha linha, pisando na rinha Reparei que a sua casa, ela é xadrez E por isso que meu rei vem matar sua rainha Só que eu não falo disso, eu falo de estratégia O KWM sempre manda rima boa Falam da estratégia lá do jogo de xadrez E nunca que eu vou desrespeitar sua coroa Só que se isso aqui é uma batalha Eu vou dar falha, e por isso aqui eu tô ligeiro E toma cuidado que eu tenho a melhor estratégia Que até o meu pião atravessou seu tacudeiro Claro, eu não tenho ciência, eu compreendi E por isso mesmo na rima sou artilheiro Meu pião atravessou o tacudeiro E aprendi com o jogo de drama que toda dama vai vir primeiro Você tá ligado, improvisado É sempre consciente Eu fiz um ataque em nenhum tema Pra ver se você vai responder na mesma vertente Claro que eu respondo Você tá entendendo meu parceiro nesse bate Você falou pior não é a dama Eu joguei uma badinha, você caiu Eu te venci no checkmate Você tá entendendo Tava na caminhada parceiro lá que todos se envolveram Tá entendendo o passo? Você tava rebocando Quando você começou a caminhar o sabor tava correndo Vai, vai, vai Eu vou te bater, eu bando uma acima agora Na hora é o cama da velha Tá até com o relógio Deixa eu ver uma coisa É hora de tu ir embora Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Você vai jogar o meu parceiro lá que eu vou te bater Foda, 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 foda pra caralho! Olha aí quem gostou das igrejas em SABOO! 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 A UMA ZEGA E TUDO QUE VEA! VOLTA! Dá uma volta, DJ, que esse beat acabou, veja lá como o próximo caralho! VOLTA! 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 Nem que tempo puxar, wm você sabe eu cheguei pra te matar! Eu te matei por quê? Só que meu amoroso eu sei que você está do calma do coça na dona rosa. Eu faço, mas o que vai ser bom? E você treme, ww.m As vezes eu te chate pra não ver a rima solene Quando ele troca, eu só boaria e sempre treme Você tá entendendo? Hoje você tá sem sorte Você sabe que na rima eu sempre fumo muito forte Mas quando eu te mato, eu faço isso por esporte Eu tava campeando e eu sou uma das relíquias da morte Tá entendendo? Hoje eu vou te matar, eu vou quebrar na seta cruz Tá entendendo? Passa, eu falo no dia a dia Eu sou tipo o Harry Potter, quando eu rimei com magia E mais em três, dois, um Vizinho é o seguinte, que esse beat tá facinho de encaixar O meu parceiro, eu chego aqui só pra te matar Falando no meu relógio, eu faço improvisado O relógio é do Faustão porque eu ando rápido e pesado Fã, eu não te mato, hip-hop é um fato Pode ir pra que a gente escute Faço hip-hop desde o tempo do oitute Você vem falar que o WM é o meu chute Fala sobre Harry Potter, por isso que você aqui não bate Por isso que o WM chega e soma Eu sou o primeiro de que nem Manu Mizer Você desconfiava e eu saí com a M. Olha E aí, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara O cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Porque eu sou bruxo, eu que venci um desafio tripluxo Você vai levar uma facada no bicho Porque eu sou astuto e eu faço juço Terceiro! 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 Vigilão, como o próximo então, vocês pediam essa prova, o entretenimento está sendo entregue, tio. Aê, vamos que vem. Vigilão, vigilão, vigilão! Vigilão, 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 vigilão! Eu te bato lá, improvisada, igual o grande panter, me volta, me manda! Vigilão, 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 vigilão! A gente já 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 Eu sento uma pancha, uma pancha no estadio, eles vêm aqui nem gol Eles vêm tão ron, eles vêm tão ron E falou pro WM, a vada é quedada Só que você vai levar um chute na bunda Porque você sabe que sua rada é que é vara Putão! Eu falei, ele tava na petagra, ele tava na petagra Aí meu parceiro vai pra caçar na nevada Nada da caralha Olha meu parceiro, você fala puta aí, a rimar é louca Na verdade o WM é o Harry Potter No quadimão, pega a bola de ouro com a boca Não, não, facilita a visão, pode crer, né moleque Não, não, vou mandando aqui no pau, entendi que você nada tem na tese Não, não, tá ligado meu amigo, que eu já sigo aqui desenrolando um hat Entendi, eu vou responder É papão de moleque пол de um que veio na putaria no verso 1 Me desculpa Harry Potter, eu senti isso voltando a cruz em que seu Oh, 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 oh Pode empate ou eu te tolero Eu te mato, me está lá, igual o Snape Te mato, eu sou Severo Eu sou Severo Se voar que faço rima e eu já prospero Ainda bem que isso deu um terceiro Ainda bem que não foi um dois a zero O feitiço foi contra o feiticeiro E é por isso que eu rimo seu bucha O feitiço foi contra o feiticeiro E a feiticeira foi contra que eu queimam a bruxa Pode pá, agora mudou a modalidade Olha meu parceiro, não é so insano Nem que tá apanhando na minha, quer mudar porque eu tô apelando Essa é a verdade Olha meu parceiro, agora eu vou te matar Rima que é calor, a gente suma o Harry Potter Nós estamos derrubando o Sabe o Web da vassoura Oh, Deus, que vai cair a foda Pô, 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 pô Na moral, vamos que vamos Vem no que gostou das imagens de WM Vem no que gostou das imagens de Sabe o Web Vem no que gostou das imagens de Sabe o Web Vem no que gostou das imagens de Sabe o Web